As famosas bolsas de valores, um bicho de sete cabeças que poucos conseguem decifrar, operam, reagem e agem com equações que parecem palpáveis, mas na realidade são fruto de uma percepção nada concreta. Hoje, por exemplo, um tópico que nada tem diretamente a ver com os investimentos, às vezes bilionários, está influenciando nos humores para investir a médio prazo. Trata-se da possibilidade do Brasil ser ou não campeão mundial de futebol. Os analistas acreditam que caso o país venha se consagrar campeão, as pessoas vão entrar em 2023, acreditando no futuro melhor, tendo orgulho de serem brasileiros. Isso é ótimo para os negócios. Olho no olho, o contrário, com o Brasil fazendo feio em campo, causará uma infelicidade coletiva e, como se sabe, as massas infelizes podem incomodar muita gente. Daí que a torcida de quem está entrando para governar é do estilo haja coração.